Jesus vem para contrariar o que o camarada estava dizendo. Aí Jesus, na hora que viu que o homem de dentro da casa de Jairo trouxe essa notícia, Jesus foi se aproximando da casa e diz o texto, e não permitiu que ninguém o acompanhasse. Olha que triagem, olha que peneira. Primeiro tem uma turma com Jesus, uma multidão com Jesus. Quando Jesus está chegando, Jesus diz, vocês ficam aqui, eu não quero que ninguém me acompanhe, só vem comigo Pedro, Tiago e João. Então os curiosos não puderam entrar na casa, porque a multidão que estava com Jesus é os curiosos, eles queriam saber o que estava acontecendo dentro da casa. E Jesus vai fechar a porta da sua casa para os curiosos. O bisbilhoteiro quer entrar na casa para saber o que está acontecendo, quer entrar na casa para ficar olhando, quer entrar na casa para ficar medindo, quer entrar na casa para estar dando nota. Jesus está dizendo, vocês não me acompanham. Eu não estou indo para a casa de Jairo para observar o que tem lá dentro, eu estou indo lá fazer um milagre. Fica aqui. Você está pronto para receber um milagre na tua casa? Diga glória a Deus. Jesus deixa de fora os curiosos. Aí diz assim, e ao entrar na casa, quando Jesus entra na casa, tem um outro grupo dentro da casa, o grupo dos que estão chorando. As carpideiras estão lá, cantando aqueles hinos fúnebres. Aí quando chegar, todo mundo chorando. Aí Jesus chega. Quando Jesus entra na casa de Jairo, todo mundo chorando na sala. E Jesus entra na sala e diz assim, Ela não está morta. Por que vocês estão chorando? Ela não está morta. Ela está dormindo. E diz o texto, erriam-se dele, sabendo que estava morta. Quando Jesus diz, Ela não está morta. Ela está dormindo. Eles pararam de chorar e começaram a... Você já foi em algum velório para ver gente dando gargalhada? Como que alguém está derramando lágrima? Prantear é chorar em alta voz. Você imagina alguém chorando em alta voz. Um segundo depois está dando gargalhada. Isso se chama falsidade. Qual que é o nome disso? O nome disso é dubiedade. Duplicidade. Aí Jesus, a Bíblia diz que o grupo dos curiosos, Jesus não deixou. Mas o grupo dos falsos, Jesus mandou. Pastor, qual é o milagre que vai acontecer na minha casa? Os curiosos não vão entrar. E os falsos vão ter que sair. Jesus vai tirar os falsos da sala. Quem acredita nessa palavra? Levante as suas mãos lá em cima para glorificar o nome do Senhor. Porque Jesus está dizendo, eu vou revelar quem é. Eu vou revelar quem não é. E se tem alguma pessoa permeando tua vida. Permeando a tua casa. Se tem gente com falsidade. Se tem gente com duplicidade. Jesus está dizendo, os curiosos não entram. E os falsos saem. Tem gente que não vai sair da tua vida. Tem gente que Jesus vai arrancar. Tchau. Tchau. Tchau.